E eu acho que agora a gente está numa eleição um pouco anormal, porque nós temos um cidadão anormal governando esse país. Nós temos um cidadão que não conhece a Zona Franca de Manaus e que está se propondo a destruir a Zona Franca de Manaus. E ele sabe disso, que a Zona Franca de Manaus precisa de coisas especiais, de impostos. Ao mesmo tempo, esse cidadão disse que é para desmatar, para plantar qualquer coisa, que não tem coisa de proteger floresta. Ou seja, além de ser anormal, esse cidadão criou um determinado ódio nesse país que não existia em todas as eleições. Eu disputei duas eleições com o Fernando Henrique Cardoso, uma com o Coro, uma com o Serra, uma com o Órgão. Ou seja, e acabavam as eleições e o Brasil votava normalidade. Ou seja, agora essa gente está estabelecendo ódio, as famílias estão brigando, o pai não conversa com o filho, o filho não conversa com a mãe, mãe não conversa com a Nora, Nora não conversa com o sogra, sabe? Então é uma coisa absurda se estabeleceu uma política de ódio que a gente não tinha nesse país.